Sejam bem-vindos ao Summertime nº 5 Pois bem pessoal, se ainda não perceberam, fiz direta Cheguei de Lisboa às 11h E estou a ter ensaios agora à tarde da Antigna De uma peça no próximo Olá Olá Boa tarde E a Toma da Grande Sorri Sara, Ismena Estamos a ter ensaios da Antigna Irmã da Antigna Tinha uma carinha dentro para cá Para de te rir falso Não consigo rir porque tenho árvores na boca Foi de ver xaxaxi Foi de ver xaxaxi O ar estava poluído Até já pessoal Vamos lá ver como é que a gente tem ensaios E depois ainda vou ter estágio Estão preparados para mais um vídeo do João Jonas? Hoje o tema é Caron, Zoom Adivinhem que eu não dormo desde as 5 da manhã de domingo Podes-me dizer o que é que tu pensas quando olhas por esta câmara? Não penso, falo só A sério? A sério E mesmo que fiques feio? Não faz mal Estes daily vlogs não fazem mal ficar feio É natural Meninos Vamos bater no texto Atenção 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 Vamos filmar o João, que ele tem a mania que é forte e então fui ao concerto e agora vem para os ensaios. Olhem, olhem. Queres um iogurte, João? Não. Pois bem pessoal, estou aqui com o flash, nos ando a fazer um vídeo, são neste momento cerca de praticamente 2 da manhã e eu não encerrei o vlog de hoje porque eu estava mesmo muito, muito cansado, estive direta e por isso também não gravei mais nada e fica aqui então o meu desfecho deste vlog, espero que tenham gostado de pessoal e vemo-nos amanhã que eu vou dormir, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Summertime